Sartre, O Ser e o Nada e a Filosofia da Má-Fé Artigo escrito pelo professor Edjard Dias de Vasconcelos John Paul Sartre, Paris, 21 de junho de 1905 Um gênio da filosofia, formulou uma filosofia ontológica Igualando o ser ao nada Simplesmente pelo fato de a vida não ter sentido Não há uma razão para viver Quem tem que criar os significados da vida é o ser Todavia os significados são ideológicos O que é a alienação do ser Negar a liberdade e buscar a má-fé como solução A má-fé é um desvio de caráter Mesmo sendo inconscientemente Com efeito o indivíduo não percebe Que é dissimulado Pervertido essencialmente Tem o caráter corroído Pelo fato da cultura ser produto Da dissimulação Da lógica justificativa Do domínio político Sendo assim o doente é o normal Em razão de a doença ser antropológica e cultural Fundamenta-se etimologicamente em princípios transcendentais metafísicos A saúde mental transforma-se em anormalidade Através do seu entendimento social, moral e político Todavia muito rara Pois o julgamento depende do lastro cultural Quem julga aquele que tem saúde mental São os doentes Pois a doença Antes de ser psicológica É cultural Essencialmente política As estruturas mentais Contemporâneas São criminosas Vivemos em uma sociedade Totalmente psicopática Particularmente Os povos latinos A imoralidade É a essência da moralidade Quem precisa ser eliminado Aquele que ainda for moral Os preceitos Da cultura tupiniquim Hoje Mimetizada Com os sonhos Da política neoliberal Todos esses conceitos Produtos Da má-fé O que disse Sartre A respeito da má-fé Em referência do ser E do nada Discorda de Aristóteles Em relação à potência Como evolução Defende que o ser é um ente Em si Como ato Pois nada poderá ser superior Ao ser Possuidor de uma determinada Evolução Entretanto Além do ser Ser um ente em si Aquilo que ele é Em sua natureza evolutiva Porém Contrariamente A um ente para si Portanto Na dialética Dos opostos O ser vai definindo Na construção De sua existência Motivo pelo qual A existência Precede a essência Sendo a última Indeterminada Inacabada Pois depende da evolução Do tempo histórico Tal evolução Por essência Não poderá Ser total Todavia Qual o elemento Complicador Da evolução Da essência A resposta A má-fé Desse modo É fundamental entender O que significa A má-fé Simplesmente Aceitar A mentira Como verdade O engano Como solução A dissimulação Como norma Cultural Modelo Civilizatório Do estado Contemporâneo A negação Da condição Livre do homem Imaginar Que o destino Do homem Depende De Deus Igualmente De ideologias Falaciosas Como o neoliberalismo Em referência A Deus Sartre Desenvolve A magnífica Expressão Mesmo Que exista Deus O referido Não tem Nenhum lugar Na história Dos homens Motivo Pelo qual É inútil Em síntese A má-fé É uma atitude Covarde Como muito bem Referiu Nietzsche Produto Da fraqueza Humana Sartre Refletiu O homem O homem Só se libertará Quando superar A má-fé Quando a espécie É sapiens Parar de mentir Para si mesma A primeira grande mentira É a respeito De Deus A segunda Do mundo político A defesa Do neoliberalismo Hoje O capitalismo De banqueiros De Sartre Estamos perdidos No mundo Desalentados A má-fé É a defesa Dos fracos Da qual Precisamos Libertar A má-fé Na sua complexidade É a essencialidade Da cultura Do povo brasileiro Precisamos Construir um mundo Socialmente melhor Porém a angústia É a nossa Destinação Todavia Se não quer sentir O medo Da referida Assuma Tal valoração Como procedimento Cultural Normal Entretanto Supere A cultura Do medo E da dissimulação Trilhando A nova liberdade Compreendendo Que a última Finalidade Do homem É o nada Igual A qualquer Outro animal Todavia Hoje É necessário Que construa O estado Político Social Liberal Se os homens Não desejarem Viver O delírio Do destino Artigo Escrito Pelo professor Edjardias Divas Concelos E aí Tchau